Olá amigos, aqui é o Bulu, e hoje irei contar uma história, uma piada pra vocês, então prestem atenção. Basicamente é o seguinte, havia uma mãe que tinha três filhos, e esses filhos admiravam muito essa mãe, pois ela cuidou deles muito bem durante a infância. Todos eles então resolveram presentear ela com um presente muito bom e muito especial, maior do que todos os outros que eles já tinham dado pra ela. Então, o primeiro foi lá e fez o seguinte, ele foi lá e deu pra mãe dela uma grande mansão, mas uma casa enorme pra ela. E ela então disse, ó mãe, tá aqui a partir de hoje que tu mora nesta casa aqui, nessa mansão. Aí o segundo filho, ele foi lá e fez o seguinte, ele deu pra ela uma Mercedes de última geração, um carrão pra ela. Aí o terceiro lembrou que ela era muito devota a Deus, então o terceiro fez o seguinte, ele lembrou que a mãe dele era muito devota a Deus e gastou muito num papagaio que foi treinado por papas e arcibispos para ler versículos da Bíblia. Sabia todos os versículos, porque a mãe dele já era idosa e não enxergar, não conseguia ler muito bem. Então ele comprou esse papagaio pra ela. Passou-se alguns meses então e a mãe então escreveu uma carta para cada um dos três filhos dela agradecendo. Pro primeiro ela disse, meu filho, muito obrigado aí pelo presente que tu me deu, obrigado pela mansão, pela casa, mas como você sabe, mas ela é muito grande pra mim. Eu praticamente fico só num quarto, eu era acostumada a viver numa casinha pequena e como eu disse, eu fico só num quarto. Mas quando eu preciso limpar, eu tenho que fazer muito trabalho, limpar toda a casa. Aí o segundo foi lá, que tinha dado a Mercedes, ela foi lá e disse, meu filho, muito obrigado aí pelo carro, mas como eu sou muito velha, eu nunca aprendi a dirigir, nunca aprendi a dirigir e não pretendo aprender agora. Então o carro vai pegar poeira na garagem. Aí pro terceiro ela escreveu uma carta assim, meu filho, o seu presente foi o que eu mais gostei, muito obrigado pelo presente que tu me deu, filho. Aquela galinha amastava uma delícia. Ali! Bom galera, essa aqui foi a piada, espero que vocês tenham gostado. Confira aí o meu canal de jogos, o canal Gugu Show, quer ver mais piadas como essa, então procure aí no meu canal Gugu Gainteiro. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu like. Obrigado.